Eu também sou de uma cidade, da cidade do Egipto, de um grande poeta, Tobias Varejo de Menezes. Estou em São Paulo há 32 anos, nessa área do compor, da música, do cantar, do escrever, tentar ser poeta, porque sou um aprendiz perante essa constelação de poetas e poetisas. Hoje, eu quero fazer uma homenagem a um poema que eu fiz, no dia 27 de abril, sobre a partida de uma pessoa muito querida e amada, que era a primeira secretária da Casa do Poeta, a portuguesa Maria José de Queiroz Ribeiro, da qual eu tive o prazer e a graça que Deus concedeu, tanto a mim quanto a ela, de estarmos vivendo debaixo do mesmo teto, durante nove anos. E nessa partida, vocês sabem que o poeta tem uma sensibilidade muito mais elevada que os animais. E sofremos muito com isso. Eu ainda estou com o coração enlutado. E eu fiz isso aqui. Espero que vocês gostem. O título é Eternidade. Esse poema é em homenagem a Maria José de Queiroz Ribeiro. O título dessa canção é O Poeta. Essa conclusão eu escrevi no ano de 99. O poeta mensageiro da alegria e do amor O poeta traz do peito um coração que é sofredor Mesmo assim ele chora e diz Me deixe só Quero pensar e aumentar meu pensamento Eu sei que assim posso chorar com sentimentos Não sei se vou deixar minha cidade Se o Deus do pão chegar, não sei Só sei que a vida acabou Com as ilusões e as fantasias Poeta não fique triste não Do piniquim sexagenário A vida é a minha mulher da sua vida Divina e muito bela Não existe outra igual a ela Poeta traz do peito uma dor Mas eu sei és um condor Por esse céu de anil Por esse céu de anil O poeta mensageiro Da alegria e do amor Obrigado.